Fala galera, aqui é o Shine, finalmente saiu o novo e último trailer do novo filme Homem-Aranha, o Spider-Man No Way Home, que promete pra caralho, porque a gente espera, obviamente, finalmente algo relacionado ao Spider-verso, ao multiverso no geral, novos personagens, qualquer coisinha, mesmo que seja bem pequenininho, em relação ao Tobey e ao Andrew, qualquer coisinha, vai Marvel, por favor, faz essa, é óbvio que você vai estar no filme, se não vai ser o maior decepção da história. Corre do cinema, se não tiver, então, não tem que ficar me escondendo mais, mostra, por que só, cara, por favor? Enfim, pessoal, tô muito hypado, né, é o filme que vai fazer eu voltar aí no cinema, não vejo o filme do cinema desde que a pandemia começou, né, eu vou voltar agora, né, já tô vacinado, eu tenho duas doses, graças a Deus estamos com saúde e vamos aos poucos voltando à vida, o primeiro filme que eu devo assistir no cinema deve ser esse filme, que eu tô hypado demais, com massa, obviamente, hype total, bora começar isso aqui, mas antes, deixa aquele like pra ajudar o canal, se inscreve aí, tamo junto, que sempre tem, além de outros conteúdos no canal, sempre tem react de trailer, quando é algo que eu quero muito ver, beleza? Então, finalmente, bora pro react. Sony Pictures, está aqui, ó, Homem-Aranha sem volta pra casa, como eu vi o primeiro dublado, então vamos ver esse aqui dublado também. Eita porra, eita porra! Caralho, bicho! Vejo de que eu fui picado pela aranha. Afeita. Só teve uma semana. Em que a minha vida parecia o normal. Caralho, bicho! Foi quando você descobriu. Caralho, hype, puta que pariu! Quando atrapalhou o feitiço, desejando que todos esquecessem que Peter Parker é o Homem-Aranha. Legal, beleza. Nós começamos a receber visitas. Eita porra! De todos os universos. Rapazão do Andy, aí o... Tô do Topos. Olá, Peter. Olá, Peter. Você não é Peter Parker. Eita. Caralho, vai ter. Desculpa, qual é o seu nome mesmo? O Dr. Otto Octavius. Eita porra. Não, é sério, qual é o seu nome de verdade? Há outros por aí. Temos que mandá-los de volta. Então, faça um Scooby-Doo, sei lá. Isso tudo é meio que culpa sua. E eu conheço umas palavrinhas mágicas também. Conhece as palavras, por favor? Por favor. Então, essa... Faça um Scooby-Doo, então. Você vai se meter no escuro pra lutar com fantasmas. Como assim? Todos eles morrem lutando com o Homem-Aranha. É o destino deles. Sinto muito, garoto. É, eu também. Não. Que isso, cara? Tem que ter algum outro jeito. Não tem. São um perigo para o nosso universo. Você não vai tirar isso de mim. Olha aqui. Peter. Você está sofrendo. Você tem tudo o que você quer. Caralho, eu fiz o velho do mundo. Mas o mundo tenta fazer você escolher. É tudo com a minha. 60% disso, moleque. Confirado. Trabalhão. Olha o meu... Não é o... Não é esse? O que está acontecendo? Estão começando a chegar. E eu não consigo impedir. Exclusivo nos cinemas da sua vizinhança. Não mostraram. Puta que pariu. Sério isso, velho? Ah, que ódio. Vai tomar no cu, Sony. Vai se fuder. Cara, o que eu posso falar desse trailer? Revelou mais coisa, né? Que deve ser o plot do ensino do filme. Aparentemente, os personagens dos outros filmes, os vilões de casa, eles vão acabar vindo, obviamente, para o universo do MCU. E fazendo merda. E o Homem-Aranha tem que devolver eles para dentro do tempo. E que ali, eles estão destinados a morrerem nos outros filmes, como o que acontece. E o Peter parece que a gente não está muito feliz com isso, né? Ele quer evitar a parada, né? Bem Spider-Man no caso, né? Porque, se vocês não estão ligados, o Homem-Aranha também não mata. Os filmes acontecem, né? Nos filmes antigos, às vezes, rola bastante. Mas, pelo menos o do MCU, acho que não matou ninguém. Eu estou ficando maluco aqui. Não que eu me lembre de verdade, né? Os outros foram derrotados, né? Tudo bem que o outro morreu, mas morreu por conta da própria burrice. O álbum está vivo, pô. Talvez mostraram, né? Vai retornar todo mundo dos outros filmes, né? Vai ter esse texto sinistro também. Só que não mostraram nada, né? De Tobio e Andrew. Talvez, será que não vai ter mesmo nada? Seria decepcionante se eu não tivesse, tá ligado? A gente não quer ser só isso também, tá ligado? Eu realmente, por mais que eu tenha hype pra caralho, eu também tenho um puta receio desse filme, véi. É uma situação difícil. Mas, enfim, espero que vocês tenham gostado do React. Eu vou indo nessa. Então, ajuda nós aí. Se inscreve no canal, deixa um like pra ajudar. E se você está chegando agora, confira aí no canal. Tem um monte de React e outros conteúdos além disso. Se você quiser, é só acompanhar. Procura aí nas playlists, beleza? Tudo separadinho. Bem fácil de achar. Então, vou indo nessa. Até a próxima. Falou.